É tempo de Copa do Mundo, eu já estou aqui de verde e amarelo, a Copa já iniciou, mas tem muitos jogos ainda pela frente, principalmente do Brasil, e por isso eu resolvi trazer pra vocês algumas dicas de looks pra você se inspirar, entrar no clima, principalmente se você vai trabalhar, entrar no clima na Copa do Mundo, torcer muito pelo Brasil, mas se manter ainda assim elegante. E é isso que eu vou trazer no vídeo de hoje, vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Michele Castro do Arroba Mundo Executivo e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres, e o seu compromisso é agora mesmo. Dá um like, dá um curtir, se inscrever no canal, é só apertar aqui, se inscreve, já faz parte dessa comunidade que dá cada vez mais forte e unida. Eu trago conteúdo pra vocês sempre inspirada através dos pedidos que vocês deixam aqui nas mensagens, e vocês só têm o trabalho de curtir e se inscrever e encaminhar também. Encaminha pra outras mulheres que se sentem mais felizes, animadas, confiantes, através da autoestima que é muito importante. Pensando nisso também nos jogos da Copa do Mundo, vocês sabem, tá aí, tá acontecendo, tá todo mundo entrando no clima, tá super incrível. E os jogos do Brasil ainda tem muito por acontecer e por isso eu trouxe aqui pra vocês alguns looks pra se inspirar, e principalmente se você vai trabalhar, porque os jogos estão acontecendo em horários no meio da tarde, no meio da manhã, no início da tarde, alguns jogos do Brasil estão assim, muita gente vai precisar estar no trabalho, e por que não se inspirar, colocar aquela corzinha lá, amarela, verde, azul, e se inspirar, aproveitar e entrar no clima, mas ainda assim, se sentir elegante. Que tal? Então eu trouxe pra vocês no vídeo de hoje. Vamos logo pros nossos looks. E o primeiro look é pensando em você, que vai estar trabalhando no horário dos jogos aí do Brasil, mas quer se manter elegante, quer usar aquela alfaiataria, e ainda assim entrar no clima da Copa do Mundo. E aí, eu resolvi trazer essa combinação pra vocês. Peguei uma calça de alfaiataria verde bandeira, é claro que você pode usar a cor de verde, o tom de verde que você tiver, não tem problema. É que eu tenho essa calça, e eu achei ela incrível, porque tá super cor do Brasil. E aí, coloquei com uma regatinha bem leve, amarela, também pra aproveitar que vai estar quente, é calor, então a gente entra no clima, dá alfaiataria, mas de uma forma mais leve. E aí, eu resolvi abusar aqui, colocar uma sandália dourada, que é pra manter no clima mesmo. E não vai ter problema nenhum, gente, porque todo mundo sabe, é dia de jogo, é dia do Brasil, porque não a gente vestir literalmente o verde e o amarelo. Então, você não vai estar usando nada escrito no Brasil, não tem nada de camiseta. Aliás, a dica aqui é pra isso, né? Pra você que não tem a camiseta do Brasil, não vai estar literalmente uniformizada aí, da seleção brasileira, mas pode aproveitar as peças que você tem no seu porta-roupa, que foi isso que eu fiz. Eu fui lá e busquei o que eu tinha de verde e amarelo, pra trazer aqui algumas dicas pra vocês. E até me surpreendi, porque eu tenho bastante coisa verde, inclusive amarela. Mas eu trouxe algumas combinações aqui, pensando no seu guarda-roupa também. E aí, gente, é importante abusar aqui dos acessórios, dos colares. Se você tem colar com verde, amarelo, pedraria, algo assim, bem criativo, aproveita, aproveita que estamos aí em tempo de Copa do Mundo, inclui nos seus acessórios, como algo da sua personalidade, acrescentando mais estilo. Vai ficar super incrível, divertido, e ainda deixa você com aquele estilo diferenciado mesmo. E coloquei uma bolsa a tiracol na lateral branquinha, porque o amarelo, o verde e com o branco, a gente vai estar super entrando no clima e torcendo pelo Brasil em grande estilo, com muita elegância, com muita personalidade. Então, é uma forma de você incluir a alfaiataria nesses dias de jogos. Mas, pra aqueles dias ainda mais quentes, você quer se sentir confortável, mas ainda assim arrumadinha, pega aquela bermuda de alfaiataria, alfaiataria, que pode ser verde, amarela ou azul. Eu tenho essa azul, que também tá um azul mais escuro, e vai ficar incrível usando com uma blusinha, uma t-shirt, que se você tiver amarela, ela vai ficar perfeita. Eu tenho essa verde, e é uma combinação que eu adoro, gente. O azul e o verde, independente de jogos, independente da gente estar vestida aí pra torcer pelo Brasil, é uma combinação incrível. Então, olha só como você pode já aproveitar, se não gosta muito de cores, usar como uma desculpa pra vestir, pra experimentar as cores. E aí, torcer pelo Brasil, e quem sabe, gostar muito dessa combinação, que eu adoro, que é o azul e o verde. Realmente, uma combinação perfeita. E olha que demais! Como eu não tinha um sapatinho, de repente, algo assim, eu quero colocar um amarelo, não tinha alguma combinação em amarelo pra fazer nesse look, eu usei o tênis, que ele tem esse metalizado dourado, que vai fazer a parte aí do amarelo no meu look. Então, eu vesti as cores do Brasil, com a bermuda, a t-shirt e esse tênisinho. E, é claro, coloquei uma bolsa na lateral, a tiracola aí, na cor off-white. E vou manter o destaque nas cores azul e verde. E o tênis ficou o caçamento perfeito, com esse tom de dourado. Vocês viram que ficou incrível. É um look, se você estiver trabalhando, e o seu ambiente de trabalho for mais leve, descontraído, o tênisinho fica perfeito. Mas, caso você queira substituir esse tênis, não quer ficar tão esporte, tão despojado assim, pode usar com o mocassim. Então, eu estou até mostrando pra vocês como vai ficar incrível substituir pelo mocassim. Ele fica leve, fica confortável, fica muito bem vestida, você pode usar no seu ambiente de trabalho. Ou então, mantém lá o tênisinho, se você está em encontro com as amigas, está em casa mesmo, coloca uma bermudinha, uma t-shirt, um tênisinho. Está confortável, está leve, e ainda assim, vestida e entrando no clima pra curtir aí os jogos. Mas, pra quem não quer ficar tão assim, de verde e amarelo, principalmente se for no ambiente de trabalho, quer manter a elegância e ainda assim, discretamente, torcer pelo Brasil. Quem sabe usar, então, o look todo monocromático. E aí, eu resolvi aproveitar as cores vibrantes, já que é verão, a gente se permite mais usar um colorido, as cores, os tons. Então, eu montei esse look monocromático, uma calça de alfaiataria verde, um verde mais aberto, vibrante. Esse verde, aliás, é uma das tendências em 2023. E uma regatinha também, que está num verde bem mais vibrante aí, na tonalidade, que vai ficar um look monocromático. Se você não quer abusar de uma sandália muito colorida, como a sandália dourada, por exemplo, que poderia ser, eu coloquei, então, a sandália nude. E aí, você pode buscar nas suas gavetas, no seu guarda-roupa, algum lenço, algum cachecol que você tenha, que possa jogar aí, como sobreposição, como uma terceira peça, apenas para entrar mesmo nesse clima. E eu tenho esse lenço, que ele é bem alongado até, e ele tem as cores de verde, um tonzinho de beijinho, que até parece um amarelo. Então, eu só joguei aí, como sobreposição, como um detalhezinho, como se fosse um acessório, um complemento do meu look. E olha como trouxe um toque bem mais elegante. Então, essa é para você que gosta de manter a elegância, uma certa descrição, mas ainda assim, não deixar de entrar no clima, né? Não ser a única lá no seu ambiente de trabalho, que está vestida de preto nesse dia. Então, vamos ser agradáveis nesse momento, participar, pelo menos durante aí os jogos. Normalmente, as empresas se reúnem. Você quer entrar no clima, mas de uma forma elegante. Então, aproveita aí algum lenço, algum cachecol que você tenha, e joga aí no seu look, que vai combinar, vai deixar super elegante, e ainda vai entrar no clima da Copa do Mundo. Agora, se o seu encontro é em casa, é com amigos, ou vai sair, vai para um barzinho, está mais descontraída, pode aproveitar uma bermudinha jeans. Se você também não tem muitas cores aí, de verde, amarelo, na parte de baixo, pode usar uma bermudinha jeans. Eu peguei essa, que ela tem uma modelagem de alfaiataria, porque ela é um jeans bem leve, ou seja, né? Nesses dias mais quentes, é mais confortável. E vou colocar uma blusinha amarela, modelinho t-shirt, e também pode ser uma bem básica, que você tiver aí, amarela ou verde, para fazer essa combinação. Então, eu vou usar essa amarelinha, vou colocar o tênizinho, de novo, dourado, metalizado, que ele vai combinar e fazer o casamento perfeito aí, nessa ocasião que a gente está na torcida. E aí, gente, essa é a dica que eu vou dar para vocês. Pega um lenço menorzinho que você tiver, que tem alguma coisa de verde, amarelo, dourado, acha aí que normalmente a gente tem. Eu achei esse, que ele é verde, ele até tem uma combinação com preto, mas não tem problema, porque o verde está muito mais em evidência ali no meu lenço. Prendi o meu cabelo, como eu estou preso aqui, e aí vou dar um nozinho, vou deixar ele caidinho, uma parte para frente, outra para trás. É mais para entrar nesse clima descontraído, esse clima criativo, que a gente entra, né? A Copa do Mundo é quase que um carnaval fora de época, e a gente acaba entrando assim um pouquinho no clima, fazendo um pouco da criatividade, buscando aí no nosso guarda-roupa, incluindo no nosso estilo, na nossa personalidade, de uma forma discreta, no meu caso. Eu que não sou essa pessoa tão que uso algo colorido, ou então chamando atenção. Por que não acrescentar aí um lenço? Estou tão bonito, elegante, dá um toque mais feminino, que é uma forma aí de você entrar no clima, então. Até nem trouxe bolsa nesse look, porque é para ser mais em casa, despojado, para você fazer aquela foto com os amigos, em casa, com a família, ou se vai num barzinho, entra no clima, pega o que tem em casa e joga aí como um acessório, que vai ficar incrível nesse look. E o próximo look também pode ser para você aproveitar no ambiente de trabalho, ou então encontrar aí com os amigos, ir num barzinho, para depois curtir um happy hour, fazer alguma coisa, ir até jantar depois, algo assim que você possa aproveitar, arrumadinha, mas nas cores, de repente, verde, amarelo, ou totalmente verde. Por isso, o look que eu trouxe foi monocromático de novo, mas com combinações apenas para mostrar para vocês, que pode buscar aí no seu guarda-roupa algo parecido. Então, eu vou usar essa calça super leve, que ela é um modelo cenoura verde, com uma blusinha mais curtinha, um modelinho cropped, e ela é de tricô, também verde, então é um look monocromático. E aí, eu achei lá nas minhas gavetas, procurando esse lenço fininho, bem leve também, que pode aproveitar. Mesmo estando calor, você pode usar, porque ele é super leve. E aí, eu peguei esse amarelinho, que era o que eu tinha, para fazer algo mais discreto. Então, isso é para você que não quer mostrar muito verde e amarelo, então, pega esse lenço, joga ali na bolsa, na hora dos jogos, coloca ele, só para vibrar junto, para eu entrar na torcida, no clima, fazer algo descontraído. E como é confortável, eu coloquei o mocassim, mas você pode usar um tênis branco, pode usar um tênis dourado, vocês viram que eu usei muito ele, nas combinações aqui, e uma bolsa de mão, na cor off-white. Então, é muito mais, para você entrar no clima, de uma forma discreta, não quer mostrar muito, um verde e amarelo, não quer entrar tanto, assim, no clima, mas ainda assim, não ficar de fora, é uma forma de você aproveitar, incluir também, os lenços e acessórios, para aproveitar, nesses dias de jogos. Foram algumas combinações, para motivar você, inspirar, fazer com que você busque, aí no seu guarda-roupa, procura, deve ter combinações, de verde, amarelo, azul, é muito mais, para você se inspirar, e pensar, olha, eu não tinha pensado, nem isso, esse lenço, esse cachecol, eu realmente posso aproveitar, esse acessório, esse colar, bem colorido, esse azul verde, que você tem, coloque, inclui, nos seus looks, nesses dias de jogos, que vai combinar, vai fazer a combinação perfeita, você entra no clima, fica bem vestida, e é uma forma também, de aproveitar, essa peça que está paradinha, aí no seu guarda-roupa. Então, comenta aqui, qual look vocês mais gostaram, não esquece, de me seguir lá, na outra rede social, no Instagram, porque eu vou trazer, ainda mais dicas, para os looks, na Copa do Mundo, para os looks, no momento de jogos do Brasil, então me acompanha lá, que eu vou trazer também, e deixa aqui no seu comentário, qual look você mais gostou, e o que você quer ver aqui no canal, que eu trago tudo isso, com muita alegria, não esquece, de curtir aqui, compartilhar muito esse vídeo, se inscrever no canal, é claro, e eu espero vocês, no nosso próximo vídeo, um beijo, e até!